É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, tá, vamos lá, o mundo esportivo e o mundo cripto de mãos dadas, notícia aqui do Jorge Silph e do BitNotícias, depois acessem aí, bitnoticias.com.br, é isso que os criptoativos estão ganhando um parceiro de peso, o mundo dos esportes, tá, quem assistiu a Fórmula 1 ontem, vocês assistiram a Fórmula 1 ontem, foi um corridão, o Lecraque lá da Ferrari, cara, ele chegou em segunda, ele foi ultrapassado na, faltando duas voltas, uma volta, duas voltas, cara, e o motor dele apagou duas vezes durante a corrida, e o cara mesmo assim liderou a corrida inteira e chegou em segundo, né, quem ganhou foi o Louis Hamilton, que fez um acidente lá no começo, aí ganhou uma punição e tal, voou e ganhou a corrida. Tinham três patrocínios de criptomoedas, três patrocínios de criptomoedas, três, na Fórmula 1 ontem, tinha um gigantesco, um gigantesco da cripto.com, cara, onde você olhava tinha um alambrado, sei lá, um banner, tinha uma curvona lá que era gigante, cara, uns 600 metros de cripto.com ali, né, um bannerzão azul, né, um negócio azul escrito em branco, cripto.com. Alguns carros tinham patrocínio da BTC, é uma corretora que parece que tá entrando no Brasil, inclusive tava no jogo do Brasil, como patrocinadora, né, ela não é uma corretora brasileira, eu já fui atrás, eu não sei se ela é russa, polonesa, sei lá, daqueles lados lá. Mas a BTC estava também em alguns carros, né, no retrovisor, e tinha também a Tezos, né, a XTZ, a fundação Tezos também tava. Então assim, só na corrida de ontem, a gente tinha três patrocínios de cripto, cripto.com, BTC e a Tezos, né, a XTZ. Isso só, só dentro da Fórmula 1, só dentro da Fórmula 1. E aí a matéria aqui tá dizendo o seguinte, cara, o mundo dos esportes está abraçando a cripto, ou melhor, a cripto está abraçando o mundo dos esportes, é óbvio, né. Por exemplo, a gente viu a NBA, aquela corretora, a FTX, comprou o direito do estádio do Miami. Então o estádio lá do Miami, de basquete, tá, vai chamar a FTX, não sei o que, não sei o que lá, tá. NFL tá pagando salários de jogadores. Recentemente a própria FTX, o Giselo lá, como é que ele chama? O Tom Brady, né, o marido da Gisele Bündchen lá, o Giselo. E a Gisele, né, o Giselo e a Gisele, eles compraram um percentual da FTX, tá. Bom dia, filha. Cheirosa, tomou banhinho, cheirosa. Então, e teve aquele, não sei o que lá, o Kuhn, né, que também é um jogador NFL, da NFL que tá recebendo salário através de Bitcoin, ou parte do salário através de Bitcoin, tá. O UFC também entrou na cripto.com, a Fórmula 1 também. A Fórmula Indy, nós tivemos recentemente o carro da Dogecoin, vocês lembram disso? E o carro do Bitcoin, lembra do carinha lá do Bitcoin? Lembra do carinha do Bitcoin? Até filmei no Instagram, botei no conteúdo exclusivo e tal, né. Vasco, Cruzeiro, Corinthians, Santos, e parece que agora o Botafogo estão tendo as suas receitas tokenizadas, jogadores, cesta de jogadores, receita, enfim. Um monte de parada aí tokenizada, né. Ó, o Botafogo parece ser a próxima. Na Argentina, o Campeonato Nacional de Futebol passará a se chamar torneiosócios.com. Essa sócios.com, ela vem através da CHZ, tá. Ele vem através da CHZ. Ele vem através da CHZ, tá. Então assim, por exemplo, os name rights, né, dos campeonatos, né, o nome dos campeonatos. Por exemplo, você pega lá, é, Copa Libertadores. Eu lembro dela chamar Copa Santander Libertadores, Copa Toyota Libertadores. Eu não sei como é que tá hoje. Mas eu lembro quando o Santos ganhou, era Copa Santander Libertadores. Por que que é Santander? Porque os caras pagam pra ter o nome ali, né. Os caras pagam pra ter o nome. E agora, o torneio da Argentina de futebol, de futiba, vai chamar torneiosócios.com. Cristiano Ronaldo vendeu NFT recentemente. O Comitê Olímpico Internacional já vendeu tokens colecionáveis. Ó, sócio.com é da CHZ, que já faz parceria com Barcelona, Real Madrid, Juventus, Milan, Paris, San Germán, Atlético de Madrid, entre outros, tá. A Cripto.com também tá no UFC, tá no, tá no, tá na, como é que é o nome? Tá na Fórmula 1. Olha só, a FTX possui dois longos contratos, um de 19 anos com a equipe de basquete americano Miami Heat, e um outro de 5 anos com a Major League Baseball americana, tá. Do Miami Heat, cara, eles vão não só patrocinar, e esses dias eu vi no Alambrado, esses dias não, como começou os playoffs, eu vi no Alambrado, FTX, né, naqueles banners assim, tal, como propaganda. E o Miami Heat, o estádio do Miami Heat vai chamar FTX, não sei o que, não sei o que lá. Eu até esqueci como é que é o nome do estádio do Miami, tá. É, entre outras coisas, ou seja, e aí você fala assim, ah não, o esporte tá abraçando a cripto, não, é o contrário, né, a cripto tá abraçando o esporte, porque tudo isso aqui é pago, né. Então, por exemplo, quando a Cripto.com tá na Fórmula 1, não é porque a Fórmula 1 adora a Cripto.com, é porque eles falaram e pagaram uma fortuna, a Tezos, mesma coisa, falaram, pagou uma fortuna, né. A FTX, ó, isso aqui é legal, opa, desculpa, isso aqui é legal, hein, ó, já existe inclusive equipes que promovem pagamentos de seus jogadores e funcionários com criptomoedas, caso do Sacramento Kings na NBA, tá. Então a NBA já pode pagar o Sacramento Kings, que é um time não tão fortão, mas enfim, é um time da NBA, da maior liga, do melhor basquete do mundo, é, aceita pagar os seus bitcoins, né, seus funcionários parcialmente ou totalmente com bitcoins, tá. Então, muito legal, né, então assim, o mercado cripto está abraçando o esporte. E o esporte é muito legal porque abrange muita gente, né, abrange muita gente, todo mundo assiste um futebol, um basquete, lá nos Estados Unidos um futebol americano, aqui no Brasil também, né, mas lá é o esporte nacional, basquete, vôlei e tal, Fórmula 1, né, então você consegue pegar muita gente através disso. E eu não tô falando bem nem da Tezos, nem da Crypto.com, nem da BTC, nem de porra, nem da FTX, nem de porra nenhuma, né, o que a gente tá falando é o seguinte, cara, a gente tá chegando com o pé no peito. Essas grandes empresas, que possuem bastante grana aí, estão chegando com o pé no peito, tá, então muita atenção aí para o esporte também, tá certo?